O ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, ficou conhecido, claro, pelo tempo em que foi um grande atleta. No entanto, nos últimos anos, a saúde do Pelé tem dado o que falar, ele teve um tumor. E agora, gente, chega, né, um comunicado médico, coube aos médicos darem uma notícia sobre o Edson Arantes do Nascimento aos 81 anos. A gente vai trazer todos os detalhes pra você. Antes, um recadinho rápido, pra quem não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, clique aí no botão da inscrição, ajuda muita gente a fazer o nosso trabalho. Minha gratidão. O Pelé, ele foi internado novamente, recentemente, no Hospital Albert Einstein, localizado em São Paulo, pra fazer quimioterapia. E aí existia toda uma preocupação sobre como é que tava o estado de saúde do ex-jogador. E agora a gente tem uma informação dada através do site TV Prime, nessa matéria aí também do Notícias da TV, a gente vendo aí na tela, em que ele diz o seguinte. Motivo pra comemorar o Pelé já comemorando, porque os médicos deram uma boa notícia pra ele, que ele deve sair em breve do hospital. Vamos mandar, então, mensagem positiva e vai dar tudo certo. Te encontro na próxima conexão.